Pra você que tá ligado, quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é isso mesmo que vocês dão no título, tá mano? A Nautdog pode tá trabalhando em um novo jogo medieval, tá? Mas calma a cabeça que não é bem assim também não, tá? Vamos devagarzinho pra gente entender o que que tá acontecendo por trás, né? De todo esse alvoroço que tá rolando na internet, certo? Acontece o seguinte, tem um site que se chama Artstation, lá é muitos criadores de conteúdo, né? Muitos criadores de jogos, muitos desenvolvedores publicam muitas artes nesse site, certo? E o que que acontece? Um artista conceitual interno da Nautdog compartilhou essa imagem que vocês estão vendo na tela aí agora, lá nesse site, certo? Lá nesse site ele compartilha essa imagem, né? E ele deixa uma descrição do seguinte Inspiração de novo jogo, vocês sabem do que eu estou falando E aqui a gente vê a imagem, né? Tipo de uma guerreira, sei lá, né? Que pode ser também, né? Dar ênfase na questão de protagonismo feminino Como a gente viu muito no The Last of Us parte 2, né? Nautdog deu uma ênfase muito boa nisso, tanto na questão da Ellie, quanto na questão da Abby Tá? Então foi muito legal, a história foi muito bacana Só que a gente tem que entender o seguinte também A Nautdog, ela falou que tá trabalhando em um novo jogo, certo? Não deu pistas de absolutamente nada, nada mesmo Só que se vocês não sabem também O diretor, né? Na verdade é o ex-chefe do estúdio Por quê? Porque o Neil Druckmann que assumiu lá agora, tá ligado? O ex-chefe, ele tem uma conta no LinkedIn, mano E essa conta no LinkedIn tava dando suposições, galera De que o mesmo estúdio de Uncharted, tá? Que a Nautdog e tal Tava trabalhando em uma continuação de um IP que já existe Entendeu? O ex-chefe da Nautdog falou que a Nautdog tá trabalhando em um novo jogo Que já existe a franquia, tá galera? Não é um novo IP, totalmente novo Um jogo totalmente feito do zero, tá? Na questão de, eu falo franquias, tá? Então é muito, muito, muito provável, galera De verdade mesmo, tá? Que seja Uncharted 5 Por quê que pode ser Uncharted 5? Porque acontece o seguinte, mano Quem tá por trás da produção desse jogo É um estúdio, né? Uma equipe da Nautdog de San Diego Que, inclusive, né? Foi uma equipe envolvida também na produção de Uncharted Então assim, ó A gente pode ter um jogo medieval Mas a gente também pode ter uma continuação de Uncharted A gente sabe, né? No Uncharted 4 Quando termina o Uncharted 4 Não vou dar spoiler aqui Mas a gente sabe que, assim É difícil, né? Ter uma continuação Mas no final do Uncharted 4 Como a Nautdog tá adorando colocar protagonismo feminino nos jogos A gente pode ter o Uncharted 5, sim Isso é extremamente provável Entendeu? Não é impossível isso aí Beleza? As informações é escassa, tá? Tem pouquíssima coisa sobre isso Essa arte, ela falou um pouco Mas não falou o bastante Pra gente relevar essas informações Tá? Tem essa informação também do ex-chefe da Nautdog Que publicou no LinkedIn dele Que tem essa questão de A Nautdog tá trabalhando em UIP Já existente Mas parece que eles vão continuar Eu não acredito em que vai ser um Crash Porque recentemente saiu um novo Crash Então, né? Eu acho que não Até porque o Crash também Ele não é da Nautdog mais Ele já é de uma outra empresa Então é isso, né, mano? Eu vou esperar um pouco Vou pesquisar pra caramba Pra saber isso E compartilhar com vocês Em breve Mas pelo que parece É um jogo medieval Ou talvez uma franquia Uma continuação de uma franquia Um Uncharted da vida Imagina que louco, hein? Nossa, vai ser muito louco Galerinha Então é isso Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, ó Likezão Que fortalece demais O crescimento do canal Tá? E amanhã Vai rolar lista Insana aqui Vocês não ficam de fora Tá? Pra vocês serem notificados Da lista aqui Notificados do vídeo novo Se inscreve E ativa o sininho Tá? Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar Na hora que eu postar o vídeo novo Belezeira? Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau